Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Joa Ilma aqui do Joa Cozinha Prática e hoje nós vamos aprender a fazer uma receita de bolo diferente, tá gente? O nosso bolo hoje é o bolo salgado, né? Ele é quase uma torta, a diferença é que a gente mistura os ingredientes ao invés de colocar em camadas, tá? É muito simples, muito prático de fazer e faz o maior sucesso. Essa receita vai também hoje, especialmente pra Laiane Leal, ela tá sempre aqui no canal comentando, né? É, curtindo os vídeos e nos acompanhando sempre. Então, Laiane, um beijo bem grande pra você, tá certo? Eu espero que você goste dessa receita e continue aí nos seguindo no canal, tá bom? Então, agora sim, vamos aos ingredientes! Então, pessoal, pra essa receita nós vamos utilizar uma xícara e meia de farinha de trigo com fermento. Se você for utilizar a farinha de trigo sem fermento, você vai acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo, tá bom? Aqui eu tô utilizando a farinha de trigo com fermento, uma xícara e meia, três ovos, uma xícara de leite, meia xícara de óleo ou azeite, o que você tiver em casa, uma colher de chá de orégano e um tablete de caldo de galinha, você pode também utilizar de outro sabor, se você preferir. Lembrando que a xícara que eu estou utilizando são xícaras de 240 ml, xícaras de chá, tá certo? Pra o recheio eu vou utilizar uma linguiça calabresa, aqui o que foi que eu fiz? Eu bati, cortei em pedaços e bati no liquidificador pra deixar ela bem trituradinha. Uma cebola pequena picada, uma cebola pequena sim, gente, mais ou menos, é maior do que um ovo, tá? Pra vocês terem mais ou menos uma noção. Tomate picado, você pode utilizar um tomate picado. Aqui eu tinha um tomatinho cereja em casa, então eu cortei mais ou menos nessa proporção que dá um tomate inteiro. E cheiro verde a gosto. Você pode utilizar salsinha, cebolinha, aqui eu estou utilizando coentro, tá certo? Então agora vamos ao modo de preparo. Pessoal, aqui no liquidificador nós vamos colocar primeiros líquidos da massa, tá? Então eu vou colocar aqui o leite, o óleo, o azeite, o que você tiver em casa. Vou colocar os ovos e vou bater aqui um pouquinho, só um pouquinho, 5 segundinhos, só até ficar homogêneo. Feito isso, eu vou colocar a farinha de trigo. Aqui no meu liquidificador eu coloco ela logo toda, tá? Pessoal, se o seu liquidificador for muito fraco, você coloca, vai bater aos poucos até terminar de colocar toda a farinha de trigo, tá? Eu vou colocar aqui o orégano e o cubinho de caldo de galinha. Eu gosto de esfarelar antes de colocar pra não ficar pedacinhos na massa, né? Senão às vezes você morde um pedacinho da torta e tá aquele pedaço de caldo super salgado. Não é bom, tá certo? Então agora eu vou bater novamente a massa homogênea, parecida com a massinha de bolo. Então pessoal, aqui tá a nossa massinha, ó. Tá vendo? Ela fica uma massinha grossinha. Tá pronto. Bem batidinha. E aqui mesmo, no copo do liquidificador, eu vou acrescentar os ingredientes do recheio, tá? Aqui o cheiro verde, a cebola, a calabresa e o tomate. Então eu coloquei tudo e aqui eu vou só misturar. Você pode fazer isso em outra vasilha? Pode. Mas aqui pra aproveitar mesmo que já tá suja, né? Não ficar um monte de louça. Até porque, gente, é engraçado. Vocês que estão aí vendo, só veem a receita, né? Mas quando eu termino de fazer a receita, é tanta louça pra lavar, porque quando a gente vai separar os ingredientes, é cada um em uma xícara, aí vai medir, aí bota em outra. É muita coisa que fica pra lavar em uma receita só. É muito engraçado. Então, aqui eu vou misturar tudo bem misturadinho com a colher, porque é um bolo, né? Quando é uma torta, normalmente a gente coloca metade da massa na forma, a outra metade, eu boto o recheio e depois a outra metade por cima. Como aqui é um bolo, a gente mistura tudo, tá? Feito isso, tudo misturadinho, eu vou pegar uma forma de bolo. Aqui eu tô utilizando uma forma de 22 centímetros, tá? Ela já tá untada e enfarinhada e lembrando que o forno já tem que estar pré-aquecido pelo menos 10 minutos, tá certo? Igual a um bolo normal, quando a gente vai fazer. Feito isso, eu vou colocar a massa aqui, levar ao forno, que já está pré-aquecido, como eu já disse, 35 minutos, de 30 a 35 minutos, e o forno é forno médio, 180 graus. Eu tenho que lembrar de todos os detalhes, porque senão vocês perguntam aí com razão, né? Então, eu vou colocar aqui a massinha. Então, pessoal, aqui tá a nossa massa, certo? Já na forma. Uma, só uma observação, tá? Quando eu faço o bolo, eu sempre prefiro colocar a linguiça triturada, como eu mostrei pra vocês, no liquidificador. Por quê? Porque quando você mistura na massa, não faz medo, né, de você cortar um pedaço e não ter linguiça, tá? Então, ele fica bem misturadinho na massa. Quando você faz os pedacinhos, pode fazer, pode, mas pode correr o risco também de quando você cortar um pedaço, não ter linguiça naquela parte, né? Então, eu prefiro triturar, tá? Mas é só por isso. Então, aqui a gente vai fazer igual o bolo, né? Ó, bate, pra não ficar nem uma bolinha embaixo. E agora, a gente vai levar ao forno médio, 180 graus, de 30 a 35 minutos. Não abre antes dos 30 minutos, pra não murchar, tá certo? Então, depois dos 30 minutos, se você ver que já está douradinho, aí você abre o seu forno, enfia um palito, ou um garfo, saiu limpo, tá ok, tá bom? Então, eu vou lá e volto pra mostrar pra vocês como ficou. Então, pessoal, aqui está pronto o nosso bolo salgado. Olha que coisa linda, gente, bem brilhado, tá vendo? Hum! E ele fica super espalhado, o recheio, né? Não tem como você cortar um pedaço e não ter recheio nele, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostarem, já se gostaram, já sabem. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos, tá certo? Lembre-se também de me seguir lá no Instagram, joicozinha prática. Tô esperando vocês lá. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!